Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vim fazer com vocês a minha resenha da minha airfryer Da Arno, que eu comprei já tem um tempo Se você me acompanha lá no Instagram, você viu que eu comprei a airfryer Já há um tempo e eu queria, eu não abri até então Precisei muito, mas não abri Queria abrir aqui com vocês e fazer também a cura Já deixar ela prontinha para o uso Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Não deixe de escrever, deixar o seu joinha E de me acompanhar no Instagram, porque lá acho que eu estou em tempo real Vamos lá Pessoal, então vamos lá Vou mostrar para vocês, eu disse há um tempo atrás Acho que foi lá no Instagram Eu comprei essa airfryer, a minha outra que eu tinha, ela queimou E eu decidi comprar essa airfryer Porque, gente, a realidade de ficar sem Sem airfryer é, para mim, muito ruim Ainda mais que eu uso muito a airfryer Então eu vim mostrar para vocês Eu comprei a da Arno De 4 litros e 200, tá? Maior capacidade para a sua receita E super capacidade, no caso Aqui embaixo está dizendo É frai super Sim, aceite 4.2, olha Ela vai até 200 graus Menor 80 Aqui estão as especificações dela E eu vou tirar ela agora para mostrar para vocês Porque eu vou usar ela Então eu preciso tirar e abrir Porque eu vedei na mudança Tive que deixar ela bem embaladinha Para não... Não, assim, escangalhar, né? Então eu vou abrir ela agora aqui Vou botar um pão de fita Ó Não sei se está dando para vocês verem bem Vou chegar para cá um pouquinho Para eu poder tirar ela Vem bem embaladinha Está tudo embaladinha ainda Eu vou virar a caixa Porque é muito pesada Então Para eu poder pegar ela Aqui dentro vem o manual Tá? Vou tirar aqui Ela é maravilhosa A gente aqui em casa Tem outros produtos Não só aqui Mas na Casa da Minha Mãe da Arna E tem até hoje Então a gente sabe Que é uma ótima qualidade Os produtos da Arna E lá tinha até outras marcas Mas eu falei Bom Se as outras marcas Estão quase no preço da Da Arna É mais fácil levar da Arna Que tem a melhor qualidade E o espaço também é bem maior Aí aqui Vou pegar o celular Para mostrar para vocês Aí aqui Ele tem A temperatura Tem 80 120 160 200 Aí aqui tem uns minutos Olha Para vocês verem bem Aí ó Eu vou passar ela Vou desligar o flash Para ficar mais fácil Para vocês verem Ó Arna Super capacidade Agora eu vou abrir ela Só puxar Olha Aí aqui Ela tem a capacidade maior Né E as outras Elas tem um copo aqui Né Que sai Essa aqui não Essa aqui é só um Sistema Para você tirar Para você lavar Ó Fica mais fácil Aqui Nesse fundo Aquela como é grande Tem maior que a minha mão Né É E a altura Tem 4 E 3 7 dedos Mais ou menos A altura é bem alta Se você quiser colocar Uma forma aqui De pudim De bolo Ela é retinha Ó Dá para você fazer Bolo Pudim Cabendo uma forma Deixa eu ver se eu tenho Uma forma de pudim Que cabe aqui Ó Eu tenho uma forma de pudim Mas eu preciso arear ela Tá gente Ó Ela coube Totalmente Ó Dá para me fazer bolo O que eu quiser fazer aqui Dá para fazer Ela é bem grande Ó Coube Tá vendo E Eu Tô Apaixonada Então assim Eu quero usar ela Mas o que eu vou fazer Eu vou ligar ela Que eu vou fazer a cura dela Tá É Eu vou Deixar ela Por 10 minutos Vou passar Azeite ou óleo Vou passar óleo Nela toda Tá Tanto aqui Embaixo Ó Tanto Aqui em cima Ah mas embaixo Não faz nada Não Mas a gordura Que cai ali Pode grudar Então Eu vou passar óleo Nela E vou deixar ela ligada 10 minutos E vou mostrar a vocês Tá bom Então eu vou botar vocês Aqui no tripé Para mostrar a vocês Ó Aí agora eu vou pegar O óleo Ó Peguei o óleo Agora eu vou tirar Essa parte aqui Primeiro Vou Botar um pouquinho De óleo Aqui Vou passar Nela toda Tá Ó Eu tive que ligar a lanterna Com essa parte Que é mais escuro E vou passar em tudo Aqui Ó Ó Mas mesmo Nas beiradas Que são fechadas Tá E no fundo E agora eu vou colocar É Vou até jogar Aqui dentro Fica mais fácil Ó Aí eu vou passar Tanto embaixo Tá Dessa grelha Deixa eu ficar Tanto embaixo Que é onde vai escorrer Eu vou pôr aqui Tanto agora na parte De cima Gente Isso faz toda A diferença Tá Porque Se você não cuidar Da sua airfryer Agora Outra coisa Cuidado na hora De pegar alguma coisa Pra não arranhar Eu tive uma Que eu não tive cuidado Ela ficou horrível Horrível Sinceridade Pra vocês Então Eu vou agora ligar Vou ligar ela ali Tá Vou colocar aqui De novo E vou colocar A 200 graus Tá Por 10 minutos Tá bom E vou deixar ela aqui Eu tenho 10 minutinhos Ó Vocês podem ver Que ela tá ligada E ao fim Desses 10 minutos Você já pode usar Sua airfryer Pode passar um papelzinho Se quiser tirar É Algum excesso Alguma coisa Que sobrar E Tá aí Aí eu volto Pra mostrar a vocês Depois dos 10 minutinhos Então pessoal Ó Deu os 10 minutos Vocês viram Tá vendo Agora ela tá prontinha Pra usar Aí você usa Da melhor maneira Que puder Aí O que eu vou fazer Falou pra arrancar Isso aqui Mas eu não vou arrancar Agora não Eu deixei Eu vou começar A usar ela No meu dia a dia Daqui 3 meses Eu volto Pra dizer pra vocês Se é boa Se é ruim Eu acho que é boa Mas a gente vai aprendendo Porque cada airfryer É airfryer Né? Então É esse aí O vídeo Que eu queria mostrar A vocês hoje Dessa resenha Da minha airfryer Tá bom? Então pessoal Esse foi o vídeo Da minha airfryer É Da Ana Igual eu mostrei Vocês Fiz a cura É Espero muito Que vocês tenham gostado Daqui a 3 meses Mais ou menos Eu volto Pra mostrar a vocês Se eu gostei Se eu não gostei Como eu disse Como eu disse Agora há pouco A vocês Tá? Mas Pelo que eu já estou vendo Aqui Eu tenho certeza Que eu vou gostar Mas aí eu vou mostrando Vocês Algumas receitinhas Alguns almoços Que eu vou fazer Alguma coisa Que eu vou fazer Eu mostro tudo Vocês Lá no Instagram Tá? O meu dia a dia Assim Em tempo real Se você não me acompanha Lá Segue lá também Vou deixar aqui No box O link de informação O link Vou deixar aqui No box de informação O link Tá? Do Instagram E também Da Airfryer Eu vou deixar Um link Da mesma Airfryer Eu não vou poder Deixar de onde eu comprei Porque eu comprei Na loja de 100 Então Lá não tem link Lá é loja física Link Mas eu vou deixar Uma que seja Igual essa Pra vocês pesquisarem Tá bom? Espero muito Que vocês tenham gostado Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo